Isso, meu filho, tem coisa, tem coisa, é isso aí, tem de tudo aqui, ó, fava de rimeiro, rimeiro, ovo, flor, biló, pimenta, e a fava, e o feijão verde, cuida, é, e aqui, ó, e aí, a propaganda, e aí, e aqui a minha troçada, no isopor, no isopor já era, é uma xixe,